Olá galera, voltamos com mais um vídeo para vocês aqui, estamos agora na arquibancada inferior leste, perto das cadeiras aqui, as cadeiras que servem de teste, e ao mesmo tempo aí podemos observar aí a visão que vamos ter do gramado em relação à arquibancada leste. Temos a parte sul ali, alguns degraus também, temos a parte do túnel leste-sul, temos a parte aqui de cima, estamos aí no momento do horário de almoço aí da galera, dos trabalhadores. E a novidade também dessa semana, o Viga Jacaré na parte norte ali, vou aproximar para vocês observarem, também temos ali muitas estacas, parte do Muro de Arrimo, ali vai ser a entrada do ônibus, quando chegar da Rádio Auleste, provavelmente vai ter uma rampa ali da Rádio da Rádio Auleste, ele vai passar por aqui, e vai chegar mais ou menos até parte daquela estrutura ali que está sendo levantada, parte que vai ser o auditório, né, e devagar vamos conhecendo aí o futuro estádio do Corinthians, como vai desenvolvendo a obra aqui, muito bacana, muito legal, lembrando mais uma vez que você estando aqui dentro da obra, aí que você vai conhecer realmente a dimensão aqui do estádio do Corinthians. Muito bacana, obrigado aí para acompanhar as imagens, e outro dia voltamos com mais um quadro aí por dentro da obra. Um abração pessoal, tudo de bom!